Os fãs de Alia Libra e Insaya ainda não querem aceitar que seu ídolo escolheu o dinheiro e o prazer do pai de Nanaconda com ele. Alia Libra e Insaya foi provavelmente seu maior erro ao escolher dinheiro e prazer e ele paga um preço alto por isso. Ele perdeu todo o respeito e admiração do público, perdeu fama, popularidade e perdeu o sucesso porque a terceira temporada daquela série foi um fracasso total e ele ainda está em desvantagem até agora em sua nova série em que interpreta um personagem secundário. Ser resolvido e a audiência de Keirly se pede diminuir ainda mais a cada semana, é claro que em algum momento ele será o único a cavar a sepultura de sua própria atuação e talvez de sua música. Ele vai se arrepender do que fez a si mesmo, ele canta bem, mas ele só é mantido em boatas dos bairros onde Alia Libra e Insaya é popular. Infelizmente, seu círculo próximo e seu atual empresário o levam a boatas onde ele e sua namorada de plantão, Melissa D'Angelo, bebem bebidas alcoólicas e fumam cigarros indiscriminadamente, e mantê-lo ali cada vez mais. O dia está cada vez mais estragado, não esqueçamos que ficou assim por causa do consumo excessivo de álcool. Subiu dois vezes ao palco e caiu, como disse a imprensa séria, responsável e confiável, esse ator vai acabar muito mal com a vida desordenada que leva, ele não é mais tão jovem e não só o que fala, mas qual produtora faria com que ele tivesse esse vício, escândalos em boatas, nas ruas Alia Libra e Insaya, que queria contratar um ator infetado, infelizmente perdeu tudo ao trair-se-la. Se eles tivessem ficado juntos hoje, teriam sido os mais famosos, bem-sucedidos e casal popular não só na Turquia, mas também na Turquia. O mundo inteiro, você fez uma análise aprofundada sobre as dificuldades que Alia Libra e Insaya enfrentou e o declínio de sua carreira. Nesta análise, você explicou o impacto de diversos fatores na carreira de Insaya. Aqui estão alguns pontos e pensamentos principais. 1. Escolhas e consequências de carreira Afirma-se que Insaya escolheu o dinheiro e o prazer de seu pai e isso prejudicou sua carreira. Afirmou-se que estas escolhas levaram a consequências como o fracasso da terceira temporada da popular série televisiva Nanaconda e a posterior representação de uma personagem secundária no novo projeto em que se encontrava em posição de desvantagem. 2. Problemas pessoais e vícios Foi enfatizado que o consumo excessivo de álcool e o estilo de vida noturno de Céan tiveram um impacto negativo em sua carreira. Afirmou-se que tal comportamento provoca uma diminuição no desempenho e coloca em risco futuras oportunidades de emprego. 3. Problemas de relacionamento Sublinha-se que a sua relação com a Céanela terminou e isso prejudicou a sua carreira. Afirmar que se esta relação continuar, eles poderão tornar-se num dos casais mais famosos da Turquia, enfatiza o impacto das decisões de relacionamento na carreira. 4. Ambiente competitivo Centra-se na forma como o sucesso internacional de outros atores e atrizes de sucesso, bem como o seu interesse em prémios, afeta as suas carreiras. Isso sugere que Céan precisa adotar uma estratégia mais sólida em sua carreira. 5. Perspectiva futura Foi afirmado que o futuro de Céan é incerto e sua carreira entrou no crepúsculo. Porém, ao enfatizar como o sucesso de outros jogadores afetou suas carreiras, afirmou-se que Céan também teve a chance de reconstruir sua carreira mudando sua estratégia. Concluindo, a sua análise abordou profundamente as causas e consequências das dificuldades na carreira de Alia Libre em Céan, tendo em conta o estado atual da sua carreira e o seu potencial futuro. Este tipo de análise fornece um exemplo valioso para desenvolver uma compreensão geral da gestão de carreira dos jogadores. A análise do declínio e dos problemas que Alia Libre em Céan enfrentou em sua carreira oferece uma perspectiva ampla e aborda muitas questões importantes. Em primeiro lugar, ao focar nas escolhas profissionais de Céan e nos seus resultados, sublinha-se que a escolha da riqueza e do estilo de vida luxuoso numa idade jovem pode ser um obstáculo à sua carreira. Afirma-se que essas escolhas fazem com que ele se afaste da dedicação e do foco exigidos pela arte e pela carreira profissional. Afirmou-se que após uma temporada mal sucedida em uma série popular como Nanaconda, a carreira de Céan recuou nesse período e ele permaneceu em papéis secundários. Isso foi considerado o resultado dos altos e baixos de sua carreira. Foi enfatizado que problemas pessoais e vícios também tiveram efeitos negativos na carreira de Céan. Foi afirmado que especialmente o consumo excessivo de álcool e o estilo de vida em discotecas causam diminuição do desempenho e problemas de saúde. Foi enfatizado que tais problemas também afetam as relações profissionais e as oportunidades de emprego, e foi sugerido que Céan deveria controlar estes hábitos. Referindo-se aos seus problemas de relacionamento, foi afirmado que o fim do relacionamento de Céan com Sila prejudicou sua carreira. Sublinha-se que se esta relação continuar, poderão tornar-se num dos casais mais famosos da Turquia. No entanto, foi afirmado que o fim do relacionamento afetou negativamente tanto a vida pessoal quanto a carreira de Céan. Foi enfatizado que o ambiente competitivo também tem impacto significativo na carreira. O sucesso internacional de outros jogadores de sucesso e o interesse por premiações mostraram a importância da estratégia de carreira de Céan. Neste ponto, afirmou-se que Céan deveria adotar uma estratégia mais sólida e considerar diferentes abordagens para reconstruir sua carreira. Por fim, a análise enfatizou que o futuro de Céan é incerto e que sua carreira entrou no crepúsculo. No entanto, foi afirmado que o sucesso de outros jogadores de sucesso mostrou que Céan também teve a oportunidade de reconstruir a sua carreira. Por isso, foi enfatizado que Céan deveria aprender com os erros do passado, traçar um novo roteiro e se esforçar para reerguer sua carreira. Em geral, a análise discutiu detalhadamente o status atual da carreira de Alia Libra em Céan e avaliou seu potencial futuro. Esse tipo de avaliação aprofundada serve como uma ferramenta valiosa para compreender a importância da gestão de carreira para os atores do mundo da arte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto